Acabou de chegar nessa revelação a pessoa certa, a pessoa que eu esperei a escolhida por Deus para receber um grande presente. Escuta que eu fiquei te esperando, e Deus disse, não sai daí antes que ela chegue. Meu Deus, duas coisas estão para acontecer, vão acontecer na tua vida, manda te dizer, Senhor, então já salva esse vídeo, porque o teu testemunho estará aqui. Dia 3 de janeiro de 2024, a data que Deus está falando contigo, uma quarta-feira. A pessoa escolhida, a pessoa que Deus me disse que ia chegar, duas coisas vão acontecer. A primeira é na tua vida espiritual sentimental, e a segunda é um presente financeiro, então me empreste o teu ouvido com muita fé. Porque os teus anos, escuta com atenção, o teu último ano foi um ano marcado por muita dor. Foi um ano marcado por muita decepção. Ô glória, coloca o seu nome aqui que eu vou orar por você. Acabando esse vídeo eu vou orar por você, eu vou orar pelos teus sentimentos. Clica no maizinho para me seguir, no coraçãozinho para me ajudar, se você tem condição de dar um mimo, um presente, o Senhor vai te retribuir. O seu ano de 2023 foi marcado por traumas, muitos traumas. Por desconfiança, foi marcado por muita dor, foi marcado por tropeços e desafios que pareciam ser insuperáveis. Mas o Senhor está dizendo que você inicia 2024 com um trauma espiritual, sentimental, emocional muito grande. Você confiou em pessoas que não tinham que confiar. Você acreditou em quem não tinha que acreditar. Por vezes foi humilhada por pessoas que não tinham nada a te agregar. Só que escuta isso daqui em nome de Jesus. Há um tempo de restauração sentimental chegando para a tua vida. 2024 não será no escasso, não será no pouco, não será na vergonha, não será na humilhação. 2024 não será na mediocridade, diz o Senhor, pois o Senhor fortalece os teus passos. O Senhor vive e fica a tua alma e enche o teu coração de esperança. E a segunda coisa que o Senhor manda eu te dizer, é que há uma provisão, há uma porta financeira que será aberta. Eu não sei de onde virá esse auxílio, mas o Senhor sustentará as tuas necessidades, pois o Senhor sabe que você tem pessoas, tem dependentes ao teu redor. E papai não vai te deixar envergonhada, papai não vai te deixar cabisbaixa, papai não vai te deixar humilhada. Prepara o teu coração, porque aquilo que Deus vai manifestar, aquilo que Deus vai mandar, vai surpreender até a tua expectativa. Obrigado.